Nailan, a escada da... Ai, meu Deus, da... Foi sem querer. O que você fez com a pedra que estava aqui? Oi? A pedra. Tem uma pedra lá em cima. Ué, mas a gente... Peraí. Pera, 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 pera. Deixa... Não, não. Eu acho que caiu. Mas ainda bem que a gente conseguiu, Nailan. Então, pega a tartaruguinha. É, finalmente a minha, nossa amiga tartaruga está aqui. Oi, tartaruguinha. Mano, Nailan, eu não sei o que a gente fez, mas obrigada. Vamos embora, vai. Eu não fiz nada. Eu também não sei, mas eu vou mudar o fora daqui. Eu já cansei dessa parte. Calma aí. Tá bom. Como é que eu abro essa porta? Ai, ai, ai. Nailan, abre a porta pra mim, por favor. Pera, deixa eu colocar a tartaruguinha ali. Pra não dar nada com ela. Prontinho. Aqui, tartaruguinha. Tá, e você vai lá buscar a minha porta. Pera, tá tranquilo. Ai! Opa, sorry, sorry. Boa, agora... A gente tem que dar um jeito... Ai, Nailan! Desculpinha. Galera, deixa o like e se inscreve aí. Opa, foi. Foi? Foi. Boa. Agora a gente tem que levar a tartaruguinha e levar com a gente. Só que a gente não pode perder ela. É, é verdade. Mas vamos tentar. Toma cuidado. Passei, Nailan! Boa. Ai, tá me pegando com fogo. Ai, meu Deus do céu. Tá. Uhul! Tô aqui também. Bom, Nailan, agora a gente tem várias coisas aqui. A gente tem carbo, a gente tem um... Pega a tartaruguinha aí. Olha, tem um... Pera aí, tem uma flecha... Vou colocar ela no caminhãozinho. O que é isso? Olha só que fofo. Munte, olha. Calma. Ai, ela tá em pé! Deixa eu ver. Ela ficou em pé no caminhão. Cadê? Olha que legal. Olha que fofinho, Nailan! A nossa tartaruga ia até ficando fofo agora. Vamos viajar em família com a tartaruga. Vamos viajar em família. Bom, eu achei aqui um livro. Eu achei... Salva a tartaruga! O que você tá fazendo? Nailan! Nailan! Nailan, não pode te deixar sozinha assim. Salva a tartaruga, Mute! Mute! Salva a tartaruga! Como que eu salvo a tartaruga? Salva a tartaruga! Não importa, só salva a tartaruga. Ai, ai, calma. Oi, tartaruga. Oi, tartaruga. Salva a tartaruga! Não, não, não. Salva! Ai! Salve aí. Ai, eu não vou... Não, não deixa, não deixa. Não deixa. Vai pra frente, acelera. Isso, acelera. É, bebê. Ai. Ih, já era. Esse carro já era. Não, não posso ir. Ele tentou... Não, não, não! Dá até o carro. Esse carro é muito chato. Ele tentou pegar a tartaruga e ele... Ai! Pega, coi! Ai, meu Deus do céu. É o tal do carmo instantâneo que fala, né? Ai, eu vou ter que dar a louça aqui, ponte. Tava xingando o carro. O carro veio e deu uma turra no garoto. Desculpa, carrinho vermelhinho, bonitinho, fofinho. Nunca mais falo de montei. Agora sim. Tá, o que que é isso? Vamos ver se a gente entende aqui. Tem um botão aqui. O que eu acho que tem que passar pro outro lado aqui, pelo caminhãozinho, ó? Aí eu ativei um botão nada a ver aqui. Vamos ver. É, não sei o que tem que fazer, não. Não é limpo. Vou falar bem ali. Tem uma pista. Vem cá. Eu ativei um móvel, ó. Lá em cima. O que que é isso aqui no móvel está? Ah, vamos entrar então. Consegue quebrar aí? É, tem que tá. Calma aí, calma aí. Deixa o tartarugue ir longe. Não, não. Ela vai com a gente. Ai, pô. Não. Não, agora você não morre. Eu vou lá buscar ela. Não quero nem saber. Eu já volto. Ela tá lá na outra ilha. Eu já volto, Naila. Tá bom. Vai tentando quebrar aí. Oi, tartaruguinha. Desculpa, mamãe. Deixa você cair, gatinha. Vem cá. Gatinha não, não é tartaruguinha. Jogou de novo nesse carro pra longe, Naila. É porque ele tá me trollando. Pera. Meu Deus. Meu Deus do céu. Pera. Ele não... Esse carro não presta. Calma, a gente tem que dar um jeito aqui. Eu acho que... Calma. O que a gente tem que fazer? Ele já tá caindo dando um ré. Que estranho. Ai. Meu Deus, Naila. Onde é que eu vim parar? Onde? Vocês estão vendo onde eu vim parar, gente? Meu Deus. Muito estranho o lugar que eu vim parar. Eu não sei. Eu aparentemente, Naila, não tem ali. Uma outra escada. Que a gente pode sair pra um outro lugar aleatório. Ó. Pera aí. Deixa eu ver se eu entendi esse negócio. Vem pra cá. Tem um negocinho aqui, ó. Tem uma... Eu não consigo quebrar essa parede. A gente precisa quebrar de outro jeito. Ah. Eu acho que eu entendi. Calma. Eu acho que eu entendi. Calma. Tem uma... Aquilo ali parece encaixar ali, ó. Vocês estão vendo? Calma. Vamos subir aqui nessa parte. Deixa eu ver o que que tá... O que que é isso? Tá. Agora eu entendi como é que funciona. Calma. Ai. Naila, não tem uma janelinha aqui, ó. Cadê? Ah. Naila. O quê? Acho que eu descobri tudo. Descobri tudo. Você vai quebrar? Boa, Moti. Isso. Vai. Toma. Pera. Pera. Não faz ainda, não. Toma. Porque eu tenho que parar de acelerar o carro. Calma. Ah, para de acelerar pra gente pegar a tartaruga. Tá bom. Calma. Pera. E... Toma. Opa. Tudo bom. Pera aí. Não quer abrir ainda, não. Não quer abrir ainda, não. Tá bugado. Tá bugado. Pera. Prontinho. Consegui. 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 Boa. Nice, Nailinha. Agora sim. Agora eu vou tirar esse negócio da frente, né? Pra gente poder passar pro nosso carro. E cadê a tartaruga? Ela tá ali descansando. Tá onde? Ali, do ladinho da fogueirinha. Ah, tá boa. Ela tá pegando... Ela tá pegando um calorzinho. Que fofa. É, ela é muito fofa. Vai, vamos lá. O que que tu tá fazendo com o nosso caminhão, Nailan? Pera. Nailan. Ô, Nailan. É pra baixo. É pra baixo. Abaixa. Eu vou aqui atrás com ela. Como é que vai ser o nome da nossa tartaruga? Como é que tem o nome pra nossa tartaruga? É, galera. Como é que tem o nome pra nossa tartaruguinha? Vai. Agora vai, Nailan. Vai se dirigir o carro. Ah, vou deixar nas tuas mãos. Por favor, não cai com o carro, tá? Eu prefiro. Tá bom. Pera. Mas é difícil. Quer que eu dirije? Vai tu atrás com ela. Tá bom. Vai lá. Deixa que eu dirijo, Nailan. É uma coisa que eu dirijo melhor, né? É. Ou não. Boa sorte. Boa sorte. Ou não também. Ou não também. Só joga pra frente e pode pegar o volante. Eu tô tentando fazer isso. Ai, ai, ai. Não, 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 não. O tipo. Calma, calma. Giovana, calma. Calma. Não, 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 não. Ele tá indo pro lado. Calma. Tá, agora só. Tenho que controlar o caminhão pra ele não cair. Boa, boa, boa. Vai. Vai. Vai lá. Devagarzinho. Eu tô com medo. Não caí do caminhão. Ai, meu Deus. Calma. Esquerda, esquerda, esquerda. Eu tô tremendo. Vai dar certo. Calma. Eu tô acima do fio. Vai, vai, vai. Ai, essa é a minha viagem que eu já fiz. Calma, 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 calma. Vira, vira, vira mais um pouquinho. Acho que tá conseguindo. Boa. Chegamos. Acabou. A gente chegou. Finalmente. Nossa, que semana. É. Achei que a gente não ia mais acabar, não. Sério. Boa, boa. Mas, bom, eu acho que esse vídeo ficou por aqui, né, Lins? Será que a galera gostou da nossa super viagem muito louca? Se a galera tiver gostado, a gente pode continuar jogando mais. Exatamente. Porque Massim é o melhor jogo de todos. É, muito top. Não é? Ah, eu adoro. E agora a nossa tartaruguinha tá com a gente? Então, yay! Tartaruguinha. Enfim, gente, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E é isso. Um beijo. Um beijo sempre bem bom dia. Falou, galera. E tchau. E tchau, 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 tchau.